Olá, meninos e meninas, tudo bom, gurizada? Professor Douglas, o professor de Geografia do nosso projeto pré-ENEM, certo? Mais uma aulinha de Geografia, e quem está passando essa aula sou eu, o professor Douglas. Então, um homem alto de 1,75m, olhos castanhos, tenho cabelo curto, também barba curta e uso óculos de hastes largas, certo? Então, esse que eu descrevi para vocês sou eu. Todo início de aula, você já sabe como é que é o nosso início, eu deixo os nossos contatos, tá? Não vai para a prova com dúvida, tenta sanar essas dúvidas, né? Tu tem questão aí sobre a prova mesmo, como é que é a duração, como é que pode ser feita, entrar com um plano para fazer essa prova, entre em contato, tá ali os meus contatos, né? O Instagram e o e-mail, né? Dá uma força, quando estiver estudando, né? Coloca lá nos stories, entre em contato, tá? Professor Ernesto, meu colega, né? Que me ajuda muito aí a produzir o nosso material aí para as nossas aulas, tá, gurizada? E olha lá, ó, chegamos na aula de número 22, e o que a gente vai ver nessa aula de número 22? É justamente o continente africano, justamente a África, né? E eu trago dois mapas aqui para vocês, para mostrar algumas relações aí. Primeiro, né, aquele mapa maior ali, é a divisão política, né, que nós temos, são os países, né, que compõem aí o nosso continente africano, né, entre outros, tá? Então, é importante a gente ter conhecimento, né, de alguns países em relação a isso. Já o segundo aqui, né, o que nós temos é justamente essa divisão regional, tá? Assim como a América, por exemplo, tem uma divisão, a América Latina e a América Anglo-Saxônica, a África também tem uma divisão, e ela segue a orientação, né, a África Centro-Etrional, então nós temos a África, que é a parte norte, muitas vezes, né, é chamada de África Branca, pode aparecer aí na tua provinha. Depois tu tem a África Ocidental, a África Oriental, né, e as outras regiões, a África Central ali, né, que tu pega bem direitinho o centro dela, e a África Meridional, que é a parte sul do nosso continente africano. Então, essas são as divisões que a gente pode ter do nosso continente africano. Trago aqui também de novo, né, mostro pra vocês o mapa anterior dos países, mas eu trago a divisão étnica da África. Essa divisão étnica é muito maior, né, tem muito mais territórios relacionados a isso. Quando nós tivemos a divisão lá da África, né, nós vimos na aula de imperialismo europeu, justamente não levou em conta essas etnias, né, foi colocadas todas as etnias, a região, né, o território foi recortado conforme os países europeus foram adquirindo, né, foram colocando em relação a isso. Essas etnias foram completamente ignoradas, essa regionalização das etnias, né. O que que acontece? Nota aqui algumas coisas aqui semelhantes, né, importantes. Geralmente, quando a gente tem uma divisão, né, uma fronteira, a gente vai seguir alguma questão aí geográfica, uma água, né, um rio, um córrego, alguma coisa. Algumas nem vão seguir, vai continuar perpetuando isso. Se a gente pegar, por exemplo, a Argélia, olha aqui, ó, nós temos uma fronteira em linha reta, Mauritânia também, né, tem essas questões. O Egito, o próprio Egito, ó, é um quadradão aqui, essa parte aqui tem um ângulo reto, né. Vai seguir justamente ainda essas delimitações que foram utilizadas pelos europeus, né, sobre a ótica de dividir o território para poder ter um local aí para escoar a sua produção, tá. Então, vamos passar aqui mais um, vamos ver, então, o que que a gente vai entrar. Vamos entrar já nessa questão econômica aí da África, né. A África, como a gente sabe, é um continente também muito espoliado, né, um continente que tem muitas questões aí relacionadas ao extrativismo, né, de outros países, de outras regiões, principalmente da Europa. E isso vai se concentrar nessas questões aí econômicas, né. Então, o forte da África é o setor primário, é esse setor de extração, esse setor voltado para o mercado externo, né. E aí nós temos uma alta concentração fundiária, isso quer dizer que as terras, né, estão na mão de poucos. E que eu elevo, então, também o alimento, né, o mercado interno é desigual, essa questão social aí. E eu trago algumas imagens, né, olha só os mineiros lá no Rio Praia, em Gana, na base da mão de obra bem precária, né. Mostra lá para vocês, ó, justamente com uma tigela, né, alguma coisa tirando ali a terra. Quando que a gente vê que existe equipamentos, né, em outros lugares para isso. Em contrapartida, você também tem essas minas, né, com grande aporte. Olha aqui a mina que vai aparecer para vocês, né. No Congo, olha, uma mina extremamente grande, né, com mecanizada, né, olha a devastação que ela começa a fazer, né. E aqui eu trago um mapinha para vocês, né, um mapa, né, propriamente dito, sobre esses recursos naturais, né, e onde nós temos, nós temos muitos recursos naturais ainda sendo explorados, petróleo, bastante petróleo, diamante, né, ferro, entre outras coisas, sendo colocado, tá. Principalmente essa questão de mineração aí, nós temos bauxita, por exemplo, que é um minério relacionado, né, ao alumínio, é de onde a gente vai tirar o alumínio, né, esse minério, entre outras questões, tá. Esse mapa aqui mostra para vocês as localizações aí que nós temos das minas, né, e dessas questões aí de recursos minerais da África, tá. Vamos passar mais um aqui? Já passando para essa questão aí da agropecuária, né, a maioria, né, é formada, então, por pastores e agricultores, mas essa agricultura que nós temos é aquela agricultura de subsistência. É uma agricultura, muitas vezes, relacionada a essa questão de mercado interno, né, ou troca, tá. Já a outra, né, que é a mecanizada, é o sistema plantation, né, aquele sistema completamente voltado para o mercado externo, né, relacionado aí com commodities, certo. A mão de obra não é lá das melhores, mas ainda assim você tem um pouco mais de mecanização. E aí eu trago para vocês justamente essa relação. Aqui em cima, né, nós vamos mostrar duas fotos, né, uma é o cacau em Gana, olha quem que está colhendo esse cacau, justamente crianças ali, né, ou adolescentes, jovens, homens aí, colhendo uma mão de obra bem precária, né, vai na base da força mesmo. Em relação, nós temos, por exemplo, na África do Sul, o vinho. Olha como que é bem diferente, né, já é uma mão de obra mais, talvez, especializada, já tem alguma mecanização, entre outras questões aí, tá. Sobre o sistema plantation, que é importante a gente falar, são os melhores locais, né, são as melhores zonas férteis, né, os solos férteis, né, atrelado a essa questão dos interesses internacionais, né, dessas empresas que vêm justamente para plantar, né, e tirar essa qualidade aí. Então, tudo é voltado para exportação, como eu falei para vocês. Destaco, né, vamos destacar o cacau, a borracha, o amendoim, o café também é algo bem presente em algumas regiões africanas, né, o algodão, né, e o sisal. Aqui eu trago um mapa, né, o mapa mais recente que nós temos é de 2006, não vai mudar muita coisa, né, em relação a isso. Olha lá, ó, então nós temos as zonas, as zonas mais férteis, né, que nós temos são essas regiões mais subsaariana, né, que está abaixo aí do Saara. Então, são locais, né, onde o território, né, a terra, o solo é muito fértil e é voltado justamente para esse mercado externo. Vamos passar mais um, então. Aqui, ó, justamente a gente está colocando um mapa, né, colocando justamente as, fazendo aquela ligação entre as minerações, né, os recursos naturais, com esse sistema de plantio, e a gente vai ver que muitas vezes, onde nós temos esse plantio, nós também temos a mineração, certo? Então, nós temos ferro, alumínio, né, a bauxita, diamante, entre outras coisas. Também uma questão relacionada à pesca muito forte, né, nessa, nessa, na costa africana, tá? Então, fica com esse aqui, ele está em inglês, né, mas a gente consegue entender, então, são relações aí, bem, que podem aparecer na nossa provinha, tá, gurizada? Então, esse mapa aqui é importante a gente ter o entendimento dele das localizações aí que nós temos, tá? Vamos passar aqui mais um. E aí, falando um pouquinho dessa subsistência, né, então, são minifúndios, policultura, né, toda aquela questão que a gente já viu, menos mecanizado, às vezes nem tem questão mecânica, né, são arados aí antigos, né, são arados com tração animal, são as terras menos férteis, né, entre outras coisas, trabalho familiar, isso é muito forte, né, é também conhecido como a agricultura itinerante, né, porque essas técnicas rudimentares deixam, né, o solo pobre e faz com que a fertilidade acabe se esgotando, se esvaindo, né, entre outras coisas. E eu trago duas imagens, né, mostrando ali a representação dessa economia de subsistência, né, essa primeira que está aparecendo aí para vocês, utilizando justamente os animais para tração. E a de baixo aqui que vai mostrar para vocês, né, é de um grupo de agricultores em Burkina Faso, né, olhem a questão rudimentar, né, um arado, né, possivelmente também seja puxado por animal, né, familiar, entre outras coisas, tá. Vamos passar mais um aqui? Uma coisa que pode aparecer para vocês aí é justamente que o planeta Terra, né, o nosso planeta está mudando por sistemas climáticos e uma das questões, né, uma das respostas, né, desse sistema é que o Saara está aumentando a sua área, né, e para tentar fazer com que o Saara, né, continue no local que ele está, vamos dizer assim, né, conseguir frear o Saara para não entrar nessas terras férteis, está sendo criado o que eles chamam de Grande Muralha Verde, né. Justamente com esse objetivo, está se plantando árvores nativas, né, muita questão aí relacionada a isso, também tem questões aí frutíferas, né, para se manter a zona fértil, então, você está criando essa grande barreira. É um projeto extremamente audacioso, extremamente grande, né, vai 8 mil quilômetros aí de área correndo aí esse cinturão verde, essa muralha verde. São 14 países que estão envolvidos, né, estão plantando aí milhares de mudas, tá. É para ir até o ano de 2030, né, então, até o 2030 eles querem fazer com que essa muralha já esteja completamente feita. A questão que está relacionada a não conseguir nessa data, nesse ano, é justamente pela violência. Nós temos muitas guerras civis, né, muita guerra civil nessas regiões aí, então, acaba tendo um pouquinho de delay. Não é só o plantio de árvores, né, mas coloca também um projeto de irrigação enorme, construção aí de locais aí para tu poder plantar, né, e ter uma subsistência, inclusive, às pessoas pobres. Traz muita mão de obra, né, porque tu precisa... Uma árvore não é só tu plantar. Essa árvore precisa ser cuidada, ela não pode ser... Precisa de água, né, os animais podem querer comer aquela árvore, tu tem que se plantar, então, mostra justamente essa questão aí da mão de obra sendo utilizada também, tá. Vamos passar aqui mais um? Olha lá, ó. E entramos justamente nesses recursos minerais, principalmente no petróleo, tá, pessoal? O recurso é potencial econômico e a gente pode dividir, então, esses recursos em dois. Principalmente no petróleo, tá, pessoal? E aí nós temos cinco países que fazem parte da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que é muito importante, né, tu tá nessa OPEP, justamente porque tu vai ter força, tu vai conseguir negociar, né, o teu petróleo. Argélia, Líbia, Nigéria e Angola, né, são países, né, na sua maioria, que estão no norte, certo? São países aí que estão relacionados a isso. Tem um país que tem muito petróleo, que é o Sudão do Sul, mas ele não faz parte por uma questão do país mesmo, né, uma questão social do país, a gente vai ver isso aí. Outra coisa que chama, né, a quantidade de metais metálicos que nós temos, né, ferro, estanho, alumínio, cobre, muito importante essa relação aí do cobre, certo? Muito importante com essa questão aí da globalização, a gente precisa do cobre, né, pra fazer a nossa energia elétrica chegar. Então, quem tá fornecendo hoje, né, o cobre que nós precisamos é justamente a África, tá, o continente africano, e eu trago dois mapas aí mostrando pra vocês, áreas de produção de petróleo e áreas de produção de gás, né, o gás também eu consigo engarrafar e colocar ele num navio e levar pra outros lugares. Então, eu vou ter essa relação aí. Uma coisa que chama atenção, né, nesse, no mapa de cima, eu acho que vai mostrar pra vocês, é justamente no meio do deserto do Saara, tu vai ter essas prospecções, ó, mostra exatamente isso, bem dentro, né, do deserto, tu vai ter essas produções aí de gás, produção de, principalmente, petróleo, né, pessoal? Tu vai ter relacionado a isso, tá? É isso, né, que nós temos sobre essa questão, então, vamos passar mais um slidezinho, rapidinho. E aí, nós entramos no setor secundário, isso quer dizer na questão de empresas, né, na questão de fábricas, muito fraco, né, por essa questão, uma alta dependência tecnológica, como eu falei pra vocês, a África, né, sofreu a industrialização, assim como os outros países, uma industrialização tardia, e além de ser tardia, ela também foi uma industrialização abandonada, foi, bah, botaram uma indústria e deixaram aquela indústria, né, não atualizaram muitas vezes, tá? Quase tudo tem essa dependência tecnológica, né, muito ligado à indústria que nós temos, essa indústria de base extrativista, né, como nós vimos nas reservas anteriores. Um exemplo que nós temos sobre isso, né, sobre essa dependência, é justamente as ferrovias, né, as ferrovias radiais hoje, por exemplo, servem para escoar as produções. E mais do que isso, essas rodovias, né, desculpa, essas ferrovias, elas estão recebendo um aporte justamente da China, né, a China hoje é um grande fomentador do desenvolvimento na África. Todos os países, de forma geral, recebem, né, um fomento da África, seja para fazer uma ferrovia, seja para construir uma indústria de base, né, então estão recebendo muitos desse aporte financeiro, né, não só de dinheiro, mas também de tecnologia, entre outras coisas. Eu trago um mapa conceitual aqui, né, de onde está vindo, né, esse dinheiro. Além dos governos, né, nacionais, olha aqui, ó, a China é a segunda nação, né, a desenvolver relações econômicas, né. Então, no final de 2020, por exemplo, ultrapassou 43 bilhões de dólares, né, os investimentos aí que a China está fazendo no continente africano, seja para a mão de obra, seja para matéria-prima, tá. Importações aí também como material, como petróleo, né, esses minérios aí que estão precisando, que geralmente se precisa para poder produzir algum bem, certo. Tem isso aí também, e também a China, né, utiliza as suas estatais para adentrar o território africano. Tá, gurizada? Esses são o setor secundário, né, muito subdesenvolvido, vamos dizer assim, com essa dependência tecnológica. Vamos passar mais um aqui, então. E aí que nós chegamos nessa questão aí do terciário, né, que é as pessoas que estão trabalhando, né, vão trabalhar. É o setor hiper atrofiado, isso quer dizer que tem muita gente nesse setor. O desemprego é enorme, a informalidade também se torna grande entre subempregos e salários baixos, né. Então, tu não tem quase quantidade de pessoas bem instruídas, né, outra coisa que chama atenção, são pessoas que estão lá com a mão de obra, muitas vezes elas têm essas instruções, né. O que nós destacamos nesse setor aí, principalmente, né, o turismo dentro do norte da África, Botsuana, por exemplo, os safários, né. Nós temos muitos safários na África e precisa dessa mão de obra, entre outras coisas. E na África do Sul, por exemplo, eu trago uma contradição que é onde nós encontramos um hotel seis estrelas. Eu até trago uma foto dele aqui, né, o Sun City. Sun City entrou, então, para a indústria, né, para a história como sendo o primeiro hotel seis estrelas do mundo. Então, é uma contradição, né, ao mesmo tempo que tu tem o hotel mais caro do mundo, o hotel com seis estrelas, tu tem essa desigualdade muito complicada, né. O que que traz, né, esses problemas aí são problemas políticos, né, estabilidades, né, Então, nós temos essa fragilidade econômica que os países acabam não investindo, né, na questão da África. Só para vocês terem uma ideia, em 2021, a África do Sul vai contar com 35% da sua população desempregada. Isso é um recorde que nós temos sobre isso, tá. Aí mostra a foto ali das pessoas, né, procurando emprego e sempre com essa, muitas vezes, colocando essa informalidade, tá. Vamos passar mais um, então. E aí nós entramos nessa história da África, né, sobre esse processo de colonização e descolonização. Principalmente a descolonização, ela foi uma descolonização, a gente chama de tardia e muito rápida, né, que após a Segunda Guerra Mundial, como a gente na Segunda Guerra Mundial estava lutando justamente para não ser colônia, né, sobre liberdade, então não podia ter, né, uma nação sendo gerida por outra. Então foi feita a descolonização a partir da década de 60, tá, pessoal. E aí eu trago esse mapa, né, das datas. Os países independentes até 1960 são esses em amarelo, tá, pessoal. Então, a partir de 60, ó, é quase todos, né, que tem aí a grande massa desses países é a partir de 60, tá. E aí alguns após 60, né, que são os verdinhos. Então, essa é a relação, né, após a Segunda Guerra Mundial, então nós temos a descolonização aí a partir de 60. O que que gera, né, dessa descolonização? Como a gente viu, o processo de colonização não respeitou as etnias. E também não vai respeitar as etnias, né, o processo de descolonização. E aí, quando tu retira esse colonizador, os que ficam, né, vão entrar em guerra, vão entrar numa guerra civil, seja ela por questão política, por questão econômica, né, e aí nós vamos ter justamente essas riquezas sendo colocadas, né, em primeiro plano. Tem filmes que mostram isso, um dos filmes é Diamante de Sangue, por exemplo, né, mostra essa relação entre a guerra civil, né, e o fomento do diamante, aquela coisa toda, né. Hoje nós temos também muitos conflitos religiosos, né, muita questão relacionada aos... relacionada aos religiosos, tá. Alguns dos principais que eu trago pra vocês, por exemplo, em Ruanda, né, nós temos dois filmes bem bons, né, a história de um massacre até o Ruanda, falando aí sobre os Tutsi e Hutus, né, sobre essa questão. Sudão, Nigéria também são relacionados a isso. Ruanda, né, entrando um pouquinho mais em Ruanda, ele era colônia belga, e aí os belgas, né, o rei belga utiliza os Tutsi como mão de obra direta, né, ou como sendo seus... serviçais diretos. Então, eles, sendo serviçal direto, vamos dizer assim, eles tinham umas regalias, né, que os outros, que eram os Hutus, não tinham. Quando se retira, né, a partir da década de 60, então nós temos aí uma guerra civil muito forte, né, um massacre dos Hutus sobre os Tutsi, né, que, pra vocês terem uma ideia, a questão foi de facão, né, as pessoas acabavam matando outras a facão. E eu trago aqui um QR Code, né, sobre os conflitos da África, aponta teu celularzinho aí e vai direcionar pra um texto sobre isso. E aí eu trago justamente esses mapas de conflitos, né, relacionados a isso. Nós temos, né, o fluxo migratório, né, colocando aqui pra onde as pessoas estão indo, entre outras coisas. E guerra civil, notem que as guerras civis, né, são relacionadas aí, se a gente tivesse o mapa da questão de mineração, por exemplo, né, daria justamente com ou o petróleo ou os diamantes, tá? Então é essa a relação que nós temos aí com a descolonização. Vamos passar mais um aqui? E aí então entramos num caso do Sudão, né, o Sudão, então, hoje, nós temos o país, a partir do Sudão, nós temos o Sudão do Sul, tá? Que é o país mais novo que nós temos aí no mundo. É relacionado a essa questão sobre a religião, né, nós temos então os povos cristãos, né, que são, que estão dominando aí, não aceitam ser dominados politicamente, né, tu tem uma outra legislação, e os animistas, né, que são outro tipo de religião, uma religião, a maioria islâmica, né, então tu tem o islã muito forte, né, o islamismo muito forte nesse local. E aí então tu vai ter justamente essa divisão política também dos cristãos contra o... Contra não, né, em decorrência do islã, certo? O Sudão, né, a parte sul, tem o apoio da China e conta com essas reservas petrolíferas. E eu mostro aqui pra vocês, ó, as reservas petrolíferas, né, e as refinarias, né, justamente disso. Essas refinarias, né, recebem o óleo, né, recebem o petróleo desses campos. E aí o Sudão do Sul recebe esse apoio da China, né, justamente pra poder vender pra China. Por que que não faz parte da OPEP? Justamente por causa disso, né, se ela fizer parte da OPEP, talvez não consiga ter uma relação com a China. Tá, gurizada? Esse aqui é o Sudão, né, Sudão do Sul, a questão religiosa, né, os cristãos versus, vamos dizer assim, os islâmicos, tá? Vamos passar mais um. E aí a gente não pode deixar de falar da África e não falar no Apartheid. O Apartheid, então, é essa política, né, racial implantada na África do Sul, que é um regime que dizia, olha, brancos e negros não devem estarem juntos, né, e nós tivemos Nelson Mandela, justamente o que ganhou o Nobel da Paz, né, tentando e conseguindo quebrar justamente esse Apartheid, né, mostrando, não, negros e brancos podem conviver juntos, entre outras coisas, tá? Foi legalizado, foi legitimado, era, até aquele momento, um sistema, né, de governo, tá? E eu trago algumas fotos pra vocês, ó, essa aqui de baixo, que vai mostrar pra vocês, é um ponto de ônibus, né, vai mostrar justamente pra vocês, ó, mulheres brancas de um lado, pessoas negras do outro, né, nem se via. E do lado aqui, vai mostrar uma outra, é um jogo de futebol, né, tu tem a torcida branca e a torcida negra, olha, bem separada, tem ali uma delimitação, justamente por esse sistema chamado Apartheid, tá? Pessoal, né, um pouquinho corrido aí a nossa aula sobre a África, que é sempre importante, né, e vamos lá, atrás da tua vaga e partiu passar. Música 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 Música